Olá, 11 horas e 6 minutos, você que está do outro lado acompanhando essa edição do nosso programa da comunidade. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto, que vai conversar conosco sobre o que está acontecendo na Câmara hoje, quais são os projetos, quais são as ideias, mas como é que está hoje andando a Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto já está no terceiro mandato de vereador e no segundo bienio na presidência, à frente da Câmara Municipal de Manaus. Bom dia, tudo bom, presidente? Bom dia, Márcia, bom dia a todos os amigos do Agora. Para nós, em nome da Câmara, é uma oportunidade ímpar de prestar conta com a cidade de Manaus dos trabalhos do Legislativo Municipal ao longo desses dois anos e meio que estou à frente do Legislativo. A Câmara é uma Câmara muito dinâmica. Nós somos o quinto maior parlamento municipal do país. Isso dá a proporção da responsabilidade que recai diariamente no trabalho da Câmara Municipal de Manaus. A partir de agora, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade pode fazer perguntas pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Pessoa que está ao vivo conosco também pelo Facebook pode fazer pergunta também, porque a gente tem esse canal aberto aqui junto com você. Nosso WhatsApp também está conectado com você, 99153-7959. Mande sua pergunta que a gente vai fazendo aqui nessa conversa que a gente está tendo com o presidente da Câmara Municipal. Presidente, várias providências foram tomadas lá na CMM, né? Uma dessas providências que aconteceu esse ano foi um convênio que foi feito com o Tribunal de Justiça para poder agilizar os processos de violência doméstica. Como é que está sendo? Como é que está encaminhado esse convênio? A Câmara, de pronto, a pedido do presidente Pascarelli, que colocou como uma das suas bandeiras desafogar ao máximo os processos que hoje tramitam nas várias de combate ao crime contra a mulher. A Câmara não poderia ficar fora desse debate, desse tema. Nós fizemos um convênio, nós temos hoje servidores que ajudam de forma administrativa. Nós cedemos dois veículos para o Tribunal de Justiça para dar celeridade à questão das intimações, ou seja, do apoio. E essa contribuição é a forma que a Câmara entende, fora os debates. Fora os debates que a Câmara tem sobre o tema. Nós temos uma procuradoria específica da mulher criada na Câmara Municipal de Manaus, ou seja, nós temos outros convênios com o Tribunal de Justiça, nós temos um belíssimo projeto, que é uma nova escolha, que recupera jovens infratores. Já estamos no terceiro ano de parceria, fechando 2017 com 480 jovens devidamente qualificados. A Câmara entra com treinamento, cursos de 150 horas, fardamento, damos o transporte, damos o lanche e tudo isso é feito dentro da escola do Legislativo. Desta forma, a gente entende que apostar nos jovens e na criança é preparar o amanhã. Se nós não acreditarmos em recuperar esses jovens, vai acontecer, Márcia, o que a gente vê aqui diariamente, no noticiário, a criminalidade. Hoje mesmo nós vamos trazer uma notícia para você que está aí do outro lado, sobre um jovem de 18 anos que foi preso com o tráfico, traficando drogas, com drogas, armas e munições. Eu queria aqui dizer que eu mesma já fiz cursos lá na Escola Legislativa. A Escola Legislativa da Câmara Municipal de Manaus, ela faz parceria com todo o Estado, então todas as secretarias têm acesso a esses cursos e isso é extremamente importante. Tem uma coisa que eu digo aqui no programa, que fora do estudo não tem salvação. Fora do aprendizado, fora da educação, não tem salvação. Então, essa é uma oportunidade realmente para tentar salvar esses jovens. O senhor tem uma estatística, um número? E como é que funciona? O Juizado de Infância e Adolescente, a doutora Rebeca Mendonça, grande parceira da Câmara, seleciona os jovens. A Escola Legislativa, a vereadora Léa Lencar, cuida de toda essa parte pedagógica, treinamento, acompanhamento. Nós trabalhamos a questão da empregabilidade. Esse projeto, em 2016, ganhou um prêmio nacional entre as escolas legislativas do Brasil. E, nesse ano, concorre ao prêmio Inovare. Certo? Uma parceria vitoriosa, que eu tenho certeza que os futuros presidentes iniciou na gestão da presidente, na época desembargadora, Graça Figueiredo. E, no segundo ano, já estamos com o presidente Pascarelli renovando esse projeto. Ou seja, são situações... Isso é um braço social da Câmara. Isso a sociedade manauara desconhece. Esse lado social que exerce hoje. E isso eu tenho a felicidade de ter iniciado no meu bienio como presidente. E é importante a gente conversar sobre isso, porque as pessoas, às vezes, veem os vereadores, os deputados estaduais, o político, muito inacessível. E dentro daquele mundo que é a plenária, que são as reuniões que são feitas para poder se discutir, as decisões do poder legislativo, meio que afastado da sociedade. Então, é importante nós conversarmos e nós colocarmos em pauta esses projetos sociais para poder dizer que a administração, ela puxa para dentro da casa essa obrigação de fazer parte dessas soluções sociais. Não é isso, presidente? Até o final do meu bienio, acredito que vamos chegar próximo de 600 jovens devidamente qualificados. Ou seja, um número bastante expressivo. Acredito que isso passa a ser um programa perene da Câmara Municipal de Manaus, com o Tribunal de Justiça, independente dos seus presidentes. Acredito que quando um projeto é bom, ele deixa a ser de governo e passa a ser de Estado. Não tenho dúvida disso, que isso vai ser uma marca social da Câmara, fora a sua atribuição diária de discutir os problemas da metrópole de Manaus. Tem uma outra decisão também, um outro posicionamento da Câmara Municipal de Manaus com relação aos seus aposentados. Faz parte da gestão atual, da sua gestão da Câmara Municipal de Manaus, estabelecer aí um compromisso com esses aposentados. A gente sabe que o servidor público, quando ele vai, chega no período de se aposentar, ele tem uma série de licença-prêmio. Licença-prêmio é aquela que a cada cinco anos ele ganha três meses, sem prejuízo do salário, de licença do seu trabalho. E ele ganha uma série de benefícios e na hora de se aposentar, simplesmente o Recurso Humanos vira para ele, o RH vira para ele e fala, goze todas as suas licenças e só então se aposente. E acaba que o servidor que trabalhou a vida inteira, acaba trabalhando ainda mais para poder não perder esses direitos. Qual é o posicionamento da Câmara com relação a isso? A Câmara lançou agora, no mês de maio, o PAV, que é o Programa de Aposentadoria Voluntária Incentivada. Márcia, nós temos mais de 120 servidores que já estão aptos a se aposentar. Muitos deles, para não ter a sua renda declinando, trabalham por causa do abono permanência. Qual é o projeto da Câmara? Dá todo o direito para o servidor, que passou uma vida toda contribuindo para com a sociedade. E esse direito resgata situações como férias não pagas, licença-preendimentos não pagas, o RV, ou seja, nós estamos levantando tudo o que tem de direito o servidor. E nós vamos, dentro da minha gestão, honrar com todos esses compromissos. Não é justo um servidor passar uma vida toda recebendo um valor e quando vai se aposentar, esse valor cai pela metade. Justamente no momento que ele mais precisa. Que ele mais precisa. Então nós estamos buscando resguardar todos os direitos. Isso nunca ocorreu, um plano de aposentadoria voluntária incentivada na história da Câmara. Então acredito que vamos dar oportunidade para essas pessoas de ter o seu direito resguardado, de ter os seus direitos pagos. E com isso, quando o servidor vai para a aposentadoria, vai para Manaus Preve, permite para aqueles servidores que vão ficar, desonerar a folha, para você fazer para o futuro planos de cargos e carreiras que vise a carreira do servidor. Então acredito muito nesse sucesso. O prazo de adesão, fim de agora, final de junho, obviamente tem um período de adesão. Tenho certeza absoluta que muitos servidores vão procurar. A aposentadoria não é o fim da vida. São novos desafios. É o início de nova vida. Novos desafios. Tenho certeza absoluta que a experiência adquirida por eles vão contribuir para outras frentes. Tenho certeza absoluta que faz parte do símbolo da vida. Eu estava ouvindo na rádio que tem um programa do Sebrae, se eu não me engano, convocando gerentes aposentados, segurando gerentes aposentados, solicitando que gerentes aposentados do Banco do Brasil se apresentassem para fazer consultoria financeira. Olha só que interessante. As pessoas passam uma vida inteira aprendendo na prática o que é o trabalho, estudando, se aperfeiçoando, aperfeiçoando e tem muito a ensinar. E hoje em dia, com a expectativa de vida muito mais além do que a gente via na época da vovó, na época do vovô, tem muitos aposentados, isso já foi matéria, inclusive, já li isso em revistas nacionais, tem muitos vovôs e muitas vovóis aí que resolvem realizar sonhos da juventude na época em que está aposentado. Vai lá e termina uma faculdade de jornalismo, termina uma faculdade de letras, porque sempre sonhou em escrever um livro. Então, esse é o momento, realmente, que o aposentado sai do dia a dia do trabalho para começar uma nova vida e realizar seus sonhos. Eu acho que tratar o servidor com respeito faz parte do papel do gestor. Então, a Câmara permite, com esse programa, com esse plano, aquelas pessoas, todos eles com mais de 25 anos, 30 anos de contribuição, possam, obviamente, garantir aquilo que é de direito. Eu defendo a teoria que você não pode tirar o direito de quem adquiriu ao longo de uma vida. E o PAV vem para resgatar isso, se Deus quiser. Você que tem do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto, que está conversando com a gente sobre todos os assuntos. E essa é uma oportunidade que você que está em casa tem para fazer pergunta, para tirar dúvidas, fazer questionamentos para o vereador, Wilker Barreto, que também é vereador, claro, porque ele está lá à frente da Câmara Municipal de Manaus. Como é que estão as contas da Câmara Municipal de Manaus? Olha, eu assumi, eu sou o primeiro presidente da história que nunca teve, não teve superávit. Porque a economia está aí, fato. Tanto é, Márcia, que o meu primeiro ato administrativo, à frente da presidência da Câmara, em 2015, foi realinhar todos os contratos da Câmara. Não é que estavam majorados, mas eu estou... Renegociá-los. É, eu estou, vereador, o que eu sou economista. Minha formação é economia, e era muito visível que a crise ia ficar severa. Chamei todos os fornecedores, uns contratos eu cancelei e outros eu realinhei. Certo? Cortei hora extra, acabei com insalubridade, fiz medidas de realinhamento de gastos, vou dar um exemplo aqui. A Câmara tinha oito tipos de impressoras diferentes e consumia 250 mil reais por ano de cartuchos e toner. Foi o que eu fiz. Aderi ao leasing, peguei uma marca, unifiquei todas as marcas, certo? Manutenção gratuita, aparelho novo, por 104 mil reais. Só nessa manobra de gestão, eu economizei 150 mil reais por ano. Da mesma coisa da internet. A nossa internet era 26 mil reais por mês, por 6 mega rádio. Licitei, aumentei para 100 megas, fibra ótica, por 14 mil. 12 mil reais por mês de diferença, não é 12 mil, é 12 vezes 12. Exatamente. Então a gente foi fazendo medidas, Vamos fazer a conta anualmente. Medidas mitigadoras, porque hoje, quem não busca diminuir o custo para aumentar a capacidade de investimento, não sobrevive na crise de hoje. Então a Câmara hoje, ela tem uma saúde financeira controlada. Nós estamos implementando a Câmara Digital. Nós somos o segundo parlamento no Brasil, totalmente online. Só o Senado da República tem essa tecnologia. Isso foi fruto de um convênio com a Secretaria Municipal de Finanças. A Câmara fez tanto esforço, tanto esforço, tanto trabalho de gestão, que nós demos um grande exemplo histórico para Manaus. Nós repassamos para a Prefeitura reformar a mini Vila Olímpica de Santo Antônio, abandonada há uma década. Que hoje, você vai na Câmara, o estacionamento é usado pelos servidores daquela casa. Ou seja, construímos o Auditório Usânio dos Reis, tiramos a ISO 14001. Nós somos o único prédio público no Brasil, no Amazonas, melhor dizendo, que tem o selo verde. Tiramos o Habits da Câmara, um dos poucos prédios públicos de Manaus que tem o Habits. Criamos a Brigada de Incêndio, ou seja, nós tivemos conquistas administrativas ao longo desses dois anos e meio. Arrumou a casa, né? Não que ela estivesse desarrumada, mas tinha alguns ajustes que tinham que ser feitos. Nós regulamentamos situações que estavam historicamente sem ser enfrentadas. A ISO, hoje, é uma realidade. Como é que a casa ia fazer fiscalização nos prédios? Nós temos uma casa legislativa, ou seja, nós temos a obrigação de cumprir leis. Então, hoje, eu vejo uma Câmara que debate diariamente e não se acovarda, todos os segmentos que foram à Câmara reivindicar audiências foram atendidos. Nós não temos histórico de nenhum escândalo da Câmara nesses últimos dois anos e meio. não temos nenhum histórico de escândalo. Ou seja, foi a Câmara que tem realmente um consumo de café na ordem de 80 mil reais ano, que dividido por 12 dá 7 mil, mas é a Câmara que cortou o leite. A Câmara gastava 150 mil reais por ano de leite quando eu entrei na Câmara. Falei, não, café... Leite para os adultos? É, porque café com leite para os servidores, visitantes, audiências públicas. Eu falei, o que eu fiz? Não, o leite, a gente consegue sobreviver, o café é padrão em qualquer repartição pública. O café não tem como, não. Então, por exemplo, são medidas dessa natureza que você consegue economizar para poder investir. Aí cada servidor leva a sua latinha, né? Assim que a gente faz... Todo mundo se acostumou. Eu, particularmente, se acostumou ao seguinte, a questão do café. O presidente também toma café preto puro. Eu, particularmente, eu gosto mais do café. Então, mas, por exemplo, são medidas dessa natureza, mas que a gente vai economizando aqui. Diminuímos muito, mas muito o uso do papel, que isso foi uma das condições para a nossa certificação ISO 14001, que é o selo verde. Que é essa preocupação também com o meio ambiente. A nossa ZTE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, totalmente certificadas, ou seja, hoje nós temos o AVCB, que é o documento do bombeiro, que diz que a Câmara Municipal de Manaus está apta a receber mais de mil pessoas por dia. Porque nós temos servidores e visitantes, ou seja... E tem escolas legislativas também que faz com que transitem por ali, né? Dezenas de pessoas. Então, nós temos, graças a Deus, conquistas administrativas fruto do apoio que eu tive dos vereadores. Nós abaixamos as diárias dos vereadores, os vereadores tomaram iniciativa. Diárias, passagens, viagens, né? Tudo isso. E o detalhe, antigamente o vereador tinha até um ano para prestar conta, hoje é sete dias. Viajou, tem sete dias... Já viaja pensando como é que vai prestar conta de quando voltar. Tem que prestar conta. A controladoria, hoje, é que libera as viagens dos vereadores, ou seja, nós aumentamos o controle de detalhe, fruto da decisão dos próprios vereadores. Enquanto as outras câmaras do Brasil queriam aumentar salário, a própria Câmara de Manaus tomou iniciativa. Não tem reajuste de salário. Não tem como, né? Em função da crise e da questão ética também. O parlamento, ele é o reflexo dos anseios da população. Se eu duvidar é o seguinte, o vereador, ele precisa ser remunerado? Sim. Da mesma forma que precisa o promotor, o juiz, o desembargador, os entes públicos. Mas, obviamente, tem que também sentir a temperatura das ruas. E o momento do Brasil é severo, é de crise severa. Não dá para a gente ter tantos desempregados e aumentar salário com um monte de gente desempregada. Às vezes, eu digo o seguinte, a pergunta para mim, presidente, é justo o salário do professor ser menor que o do vereador? Eu falei, o professor tem que ser igual a do fiscal da fazenda. O nosso é o menor, tem que ser maior. Isso é para referir, vamos referir com o que ganha mais dentro do serviço público. São 11 horas e 23 minutos, você que tem do outro lado acompanhando essa edição do nosso programa da comunidade, a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta a ter essa conversa com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto. É já, já, não sai daí não.